GTM Design Gráfico. Experiência de mais de 20 anos no mercado em criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052, 613620-5587 ou visite o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula para o canal JNDesign Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a vetorização automática aqui do desenho da Elza. Lembrando a vocês que na aula passada nós fizemos a do Homem-Aranha, né? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade, inscreva-se aí agora, ative o sininho, receber notificações que está aí ao lado do botão escrito abaixo do vídeo, tá? E se você gostou do vídeo, dê um like para ajudar o nosso canal a crescer. E se você não consegue fazer a arte, você não tem tempo, você precisa criar o logotipo para a sua empresa, fazer uma vetorização, criar um cartaz para divulgar o seu evento, basta você falar comigo que eu faço para você e dou aquele desconto especial para você que é seguidor do canal JNDesign Gráfico. Eu só não faço arte de graça. Arte gratuita, pessoal, eu não faço, porque eu vivo disso, tá? Então, me ajuda nisso aí. Eu vou dar aquele desconto, vou fazer mais barato para você que é seguidor do canal, tá bom? Então, é isso aí. Sem perca de tempo. Vamos abrir o CorelDRAW? Vem comigo, vamos fazer a nossa aula de hoje. Então, aqui, com o CorelDRAW aberto, nós vamos estar aqui criando um novo documento. No princípio, aqui, vamos criar um novo documento. Aqui, vamos criar um papel A3, né? E eu vou colocar aqui, ó, em personalizado, você coloca padrão do CorelDRAW, que vai ser uma arte para impressão, tá bom? E aqui, agora, nós vamos colocar no tamanho A3. Vou colocar aqui, A3. Basta clicar aqui em OK, já está tudo certo. Em seguida, eu posso importar a imagem vindo por aqui, através do menu Importar, tá? Ou eu também posso importar a imagem vindo através de abrir a pasta, onde a imagem está salva. Eu abro ela, pego a imagem e arrasto também aqui para dentro da área do CorelDRAW. Então, eu solto a imagem aqui dentro, ó. Com a imagem aqui selecionada, nós vamos preparar... Como essa é uma imagem, pessoal, que tem uma boa definição, nós podemos, então, fazer a vetorização automática, né? Então, vamos lá. Vamos tentar ver se dá. Se não der, a gente vetoriza manual, mas essa aqui é automática. Então, primeiro, eu vou vir aqui, ó, em Bitmap, vamos em Módulo, e eu vou colocar preto e branco, 32 bits. Para que isso? Para intensificar a cor, o contraste dos traços. Uma vez que eu faço isso, eu terei maior facilidade na vetorização da imagem, tá? Então, você dá um zoom aqui, rodando o scroll, a bolinha do mouse, e observa esses traços aqui para ver se eles estão bem nítidos. Tá? Então, ó, você puxa para cá, tá? Ó, ou para cá, vai mexendo aí, ó. Ó, para cá, eles já começam a sumir. Então, eu vou deixar no meio aqui, que eu acho que vai ficar legal. Então, eu vou dar um OK aqui, e eles veem que agora os traços já estão bem mais intensos. Então, agora eu venho aqui, ó, vamos no rastreio do contorno, eu vou colocar a linha artística. Vou só aguardar. Aqui, veja que agora, eu vou marcar a opção remover fundo, que é para tirar o fundo da imagem, que é esse aqui, e deixar só os traços. Tá vendo? Então, foram removidos os fundos, ficou só os traços. E vou marcar a opção excluir imagem original, vou deixar só o vetor. Tá? E clico aqui em OK. Eu vou arrastar esse desenho aqui, vou dar dois cliques aqui, que fica melhor. Na folha de desenho, eu vou pintar essa folha de uma cor diferente, só para a gente observar o que é que nós temos aqui. Vou pintar desse laranja, que você observa, então, que nós temos uma imagem com fundo vazado. Tá? Então, aqui eu vou dar dois cliques, vamos bloquear esse fundo. OK. Então, temos o nosso vetor aqui. Só que esse vetor não está bom. Tá vendo essas linhas? Precisamos ajustar essas linhas conforme nós fizemos na aula passada. Então, nós vamos, primeiramente, já que eu vou ter que ajustar essas linhas, eu vou eliminar todo esse fundo aqui. Vou clicar com o botão direito, vamos desagrupar tudo. Essa parte branca, nós a gente elimina tudo. Elas já não vão mais servir para nós esse traço aqui, porque eu vou ter que ajustar os traços, tá? Se eu não precisasse ajustar os traços, esse preenchimento branco aqui iria servir para mim. Eu ia só, ó, eu ia só pegar eles aqui, por exemplo, e vim aqui na cor e escolheria, por exemplo, o tom de pele aqui. Deixa eu escolher aqui um mais parecido com o tom de pele. Bom, pronto. Já pintaria, então já teria meio caminho andado. Mas como eu vou precisar fazer esses ajustes, então não vai servir esse preenchimento. Então, vamos remover todos eles. Pronto. Após remover os preenchimentos, nós vamos agora ajustar esses nós. Então, eu seleciono o desenho com a ferramenta forma, aqui, ó, a tarefa 10. Você percebe que eu tenho muitos nós aqui. Então, nós vamos vir aqui, selecionar todos os nós, vamos mandar ele reduzir nós. Ele vai reduzir a quantidade desses nós automaticamente, tá? Aí, aqui agora, eu vou reduzir o restante dos nós manualmente, para não mudar a forma do desenho. Porque se eu colocar aqui, eu vir aqui e eu exagerar aqui, ele vai mudar drasticamente a forma do desenho para mim. Mas, para facilitar, para não perder muito tempo, né, eu posso estar utilizando isso aqui, assim, ó. Eu seleciono aqui todos os nós, né, e eu venho aqui e coloco um valor, por exemplo, de 5 ou 3 aqui, e dou um enter. Que aí, ele vai reduzir para mim, mas não vai mudar muito a forma do meu vetor, tá ok? E o restante, então, a gente vai fazer manualmente. Então, vamos lá. A princípio, esse tipo de curva aqui, geralmente, a gente mantém somente o nó do centro. Os demais, a gente elimina, deixando só nas pontas, tá? Então, eu vim aqui, ó, seleciono esse nó aqui com a ferramenta forma, por exemplo, aqui. Vou pressionando a tecla de deletar, opa. Selecionar o nó, tem que clicar dentro do nó para selecionar, tá? Ou volta em cima dele, ó, tá vendo? E eu vou deletando, tá vendo que a curva já ficou perfeita, ó. Você vai apertando a tecla de deletar. Se alguma parte, você apagar um nó, igual que aconteceu aqui, né? E ele mudar a forma do desenho, basta dar um CTRL Z, tá? Então, você mantém esse nó, porque vai precisar dele aí, então, tá? Então, você vai vir aqui e vai apagar os outros que você não precisa. Tenta manter sempre o nó central, tá? Então, o nó que vai, é o ajuste no desenho. Aqui, agora, eu pego também a ferramenta, eu clico dentro desse nó aqui, agora. Pego a ferramenta aqui, ó, a alça BZE, e ajusto aqui, ó. Mantendo a tecla Shift pressionada, eu puxo aqui para um lado, puxo para o outro. Faço esse pequeno ajuste. Posso fazer um ajuste aqui em cima também, ó. Ajustando, vendo? Aqui, esse nó aqui, eu posso arrastar ele um pouquinho para cá. E assim, a gente vai fazendo os ajustes de todo o nosso desenho. Bom, eu não vou mostrar esse processo todinho aqui, porque vai demorar um pouquinho. Então, mas é isso aqui, ó. Tá? Você fazendo essa técnica aqui que eu estou usando aqui, você vai utilizar para todo o desenho. Eu eliminei esse nó aqui, ó, para suavizar a curva. Você vai utilizar para suavizar todos os demais traços do seu vetor, tá? Olha só. Apesar da vetorização ser automática, ela não é tão simples como se prega por aí, né? Porque o pessoal fica aí achando que fazer vetorização automática é ter tudo pronto e mastigado. Mas na hora que você for fazer, você vai descobrir que não é isso, né? Que não é assim tão simples. Não é só chegar lá e vetorizar. Porque quando você vetorizar, você vai dar um zoom. Você vai ver que todos os traços estão irregulares. Então, você precisa seguir esse processo, que é esse que eu estou te ensinando aqui, para você se tornar verdadeiramente um profissional, fazer um trabalho profissional, tá? Então, não adianta querer ter pressa, fazer as coisas correndo, não. Nesse caso aqui, vale aquele velho ditado, que a pressa é inimiga da perfeição, tá? Não adianta que... Tem gente que fala assim, ah, dá muito trabalho, não sei o quê. Porque... Não tem como... Gente, eu ainda não descobri uma receita, como ganhar dinheiro sem ter trabalho, nesta área de arte gráfica, tá? Tem que ter trabalho, ok? Não tem como ganhar dinheiro sem ter um pouquinho de trabalho, não. Então, essa vetorização automática, ela adianta o seu trabalho. Ela vai te ajudar, mas ela não resolve tudo, tá bom? Então, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. As minhas aulas vão ser assim, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Não vou ficar fazendo vídeos, tutoriais enganando vocês aí, porque não vai adiantar, tá? Depois você vai ficar frustrado, porque vai tentar fazer e não vai conseguir, né? Então, vamos lá. E além dessas vetorizações automáticas, nós temos as aulas nas vetorizações manuais, que são desenhos que... Tem desenhos que você não vai conseguir utilizar esse processo. Você não vai... A imagem não vai servir para fazer a vetorização automática, tá, pessoal? E isso eu vou explicar no decorrer desse curso. Já tem algumas videoaulas aí falando sobre isso. Mas eu vou estar explicando detalhadamente, fazendo videoaulas práticas, para você compreender e entender quais as imagens que você consegue vetorizar automaticamente, fazer o rastreio rápido, e quais as imagens que você... Que é melhor você fazer a vetorização com as ferramentas de desenho, que são essas ferramentas aqui, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Bom, creio que você já entendeu o processo, pessoal. Então, eu posso estar adiantando o vídeo, para a gente não perder muito tempo, né? Existe a questão na vetorização dos nós suaves e nós cúspides, tá? Então, quando eu pego esse nó aqui, ó, e eu faço esse movimento tentando ajustar essa ponta aqui, ele mexe aquele outro lado ali. Por quê? Porque esse nó aqui é um nó suave. Você vai observar isso aqui na barra de propriedades. Aqui, quando eu estou com o nó selecionado, a barra de propriedade vai exigir as opções para edição de nó. Então, a opção suavizar nó, ela está apagada. Também eu sei que ele é um nó suave, porque ele é bem redondinho assim, ó. Então, o que eu faço para contornar essa situação? Para eu ter um controle dessa curvatura. Eu pego aqui, ó, seleciono esse nó, e venho na opção aqui, ó, nó cúspide. Isso aqui tem um atalho, pessoal. A letra C é o nó cúspide. E a letra S é o nó suave e nó simétrico. Então, eu vou colocar na letra C, ou aperto aqui. Então, esse nó aqui, ele agora subiu uma forma quadradinha, tá? Então, ele não é mais um nó suave. Quando for um nó suave, vai ser um círculo. Quando for cúspide, ele é quadradinho, tá? Então, olha só. Agora eu posso, então, ó, mexer só essa parte aqui, sem interferir na outra curvatura lá, tá? Então, você precisa entender o seguinte. Quando eu preciso do nó suave? Quando eu preciso do nó cúspide? Então, você vai precisar do nó suave quando você precisar do nó cúspide. Essa situação que eu acabei de mostrar para você, né? Você precisa manter o controle de uma curva sem alterar uma outra curva. Então, você utiliza o cúspide, tá? E o nó suave, o próprio nome já diz. É uma situação em que eu tenho um nó e eu preciso suavizar a curvatura. Eu vou utilizar o nó suave, tá? Então, eu vou eliminar esses dois nós daqui. Vou eliminar esse daqui. E aqui eu seleciono aqui. Aqui o nó está suave. Eu vou voltar ele para a cúspide para você entender. Então, eu tenho aqui uma ponta meio que desse jeito aqui, ó. Ela está entrando um pouquinho para dentro. Esse nó aqui é um nó cúspide. Então, para trabalhar esse tipo de curvatura e deixar a curva bem arredondadinha, né? Eu seleciono esse nó aqui e coloco no suave. Então, ele vai suavizar essa curvatura e eu poderia arredondar a minha curva aqui deixando ela bem suave. Então, essa... Praticamente, são esses dois... Essas duas opções que nós vamos estar utilizando, tá? Bom, é... Com essa explicação, eu acho que já é o suficiente para você entender. Então, eu vou parar o vídeo aqui. Vou suavizar todo o meu desenho e voltarei para dar continuidade no processo. Mesmo na vetorização automática, quando você... Aqui eu já terminei de ajustar todos os traços. Às vezes ficou bem bacana, bem legal, né? Mas eu já arrumei no cabelo aqui. Muito legal. Tem esses detalhes aqui embaixo, aqui, pessoal. Que esses detalhes é preferível você... Ao invés de tentar arrumar eles aqui, você fazer de uma outra maneira. Então, você vai na foto original, veja como que é. Por exemplo, você vê que são os traços bem definidos e aqui são elipses. Então, no caso aqui, eu preferiria fazer assim. Eu pegaria a ferramenta de qualquer uma das ferramentas, essa ferramenta que você achar mais produtiva. No caso, eu vou pegar aqui a... A Bézier. Vou pegar aqui a Bézier e eu vou clicar aqui na ponta e clico aqui, ó. Eu vou fazer de uma forma mais fácil para as pessoas que não entendem, que não tem muita prática com a Bézier. Aí eu faço as linhas nessa ponta, dessa maneira aqui, ó. Olha só. E fecho aqui em cima, né? Seleciono aqui com a ferramenta a forma. Seleciono todos os nós aqui. Vou transformar esse nó em modo elástico. Fica mais fácil para a gente modelar. E agora, a gente pega e a gente contorna, criando aqui, ó. Só puxando, ó. Não converti em curva, né? Então, seleciono todos os nós e converte eles em curva, tá? E transforma em modo elástico, ok? Pronto. Deixa eu ver se agora deu certo. Pronto. Agora está tudo curvado. Agora é só você pegar e você faz manualmente. Então, é... Depende da... Dependendo da situação, é melhor... Tem partes do desenho que é melhor você fazer assim do que você tentar, é... E ajustar lá. Olha só. Eu pego aqui e crio uma forma perfeita, tá? Ó, então, de forma manual eu fiz aqui aquele traço que é muito mais produtivo. Eu pego aqui agora a ferramenta, ó. Tem um elipse que eu tenho um elipse de três pontas, né? E com um elipse de três pontas eu faço essas pélulas aqui, ó, tá? Porque isso aqui, para você ficar arredondando isso aqui com a ferramenta a forma, não é muito legal. Então, é melhor você pegar e desenhar aqui de novo, tá? Ok, olha lá que legal. Ó, tá vendo? Pronto. Essas partes aqui, ó. Esse retângulo aqui também é a mesma coisa. Da mesma maneira, essas são essas peças que temos aqui embaixo aqui também, ó. Você pode estar fazendo isso aqui. Isso aqui são apenas retângulos. Mas como ele tem uma curvatura ali, a gente pode fazer isso aqui assim. Eu vou pegar qualquer ferramenta de desenho que eu tenho aqui. No caso, a BZE é mais prática para isso aqui. Então, eu pego ela aqui, ó. O retângulo aqui, eu vou clicando, vou fazendo aqui. Tá vendo? Ó, aí você faz, ó. Pronto. Tá feito aí. Para fazer essa parte aqui de baixo, o mesmo processo que eu utilizei ali de cima, ali, ó. Tá ok? Então, eu vou... Essa parte que eu não vou fazer, eu vou deixar como está ali mesmo, só para a gente ganhar tempo, mas você faz aí. Tá bom? Então, olha só que legal. Pronto. Agora, eu só vou pintar isso aqui de preto, né? E vamos pintar as formazinhas aqui de branco. No caso, lá, eu pintar elas de branco. E pronto. Temos elas aqui, né? Então, deixa eu tirar esse contorno aqui, vermelho que eu coloquei. Selecione todas. Essas peças aqui de baixo, eu já pinto de branco aqui, ó. Ou a cor que vai ser pintada a roupa, não sei que cor será ainda, mas provisoriamente, a gente pinta de branco, né? E depois a gente pode mudar e colocar a cor que a gente quiser. Já grupo no Ctrl G, e eu trago para cá, ó. Para substituir essa aqui, que tem aqui, ó. Aí, eu terei que, então, tirar fora essa parte aqui, tá? Para eliminar ela daqui. Então, aqui, eu pego a ferramenta borracha, tem aqui, seleciono, para você apagar o vetor, primeiro você tem que selecionar ele. Então, eu seleciono aqui, pego a borracha, aumento o tamanho da borracha aqui, tá? Dou um Enter aqui, coloco dois milímetros. Aí, ó, apago aqui, então, essa parte aqui, ó. Está vendo? Muito legal. Ó. É... Fazer em todas as demais partes, dependendo do desenho que você estiver fazendo, utilizando, então, esse processo aí. Pronto. Eliminei toda essa parte. Agora, eu vou apagar... Esses brancos aqui, ó, a gente apaga, que são os preenchimentos que tinham ficado aqui. Pronto. Eu tirei. Vou colocar agora, esse aqui no lugar. Esse que eu acabei de desenhar. Olha lá. Está vendo? Que bacana. Já fica mais bonito, né? Nosso trabalho. Mais profissional, né? Desenho bem feitinho. E tem aquele monte de coisa, ele que estava igual estava aqui embaixo. Está vendo? Então, aqui, eu não vou arrumar agora, não. Mas, eu já mostrei para você como faz isso. Só para eu poder ganhar tempo e finalizar minha videoaula. Mas, aí, ó, você vai seguir o mesmo processo. Elimina essas coisas aqui tudinhas, né? Eleta tudo e pega a elipse lá e arruma direitinho da mesma forma que eu arrumei. Esses aqui, ó, estão tudo soltos. É só você tirar, ó. Tá? Olha só. Aí, eu pego aqueles que eu acabei de desenhar, né? Vou dar um Ctrl G para agrupar eles e eu vou colocar aqui, ó. Pronto, né? Olha só. Bacana. Não é isso? Então, está bom, pessoal. E agora, para eu pintar esses objetos aqui, o que eu faço? Bom, esses objetos, eles não têm como eu pintar eles clicando aqui, ó. Porque se eu clicar aqui, o que eu pinto? Eu pinto o contorno deles, tá? Porque eles são objetos, eles não são contorno. Então, se eu seleciono, escolho uma cor aqui, eu estaria pintando a borda, o contorno, tá? Então, para pintar isso aqui, eu tenho que fazer, utilizando a ferramenta preenchimento inteligente. Somente com ela que eu vou conseguir estar pintando esses objetos, criando primeiro o preenchimento deles, para depois eu poder, então, estar fazendo, então, a coloração. Então, vamos lá. Vamos deixar, então, essas bordas aqui pretas mesmo, tá? E agora, para pintar, eu vou salvar primeiro o meu desenho. Eu salvo. para pintar. Eu pego aqui a ferramenta preenchimento inteligente, ok? Vou escolher uma cor. Vamos colocar uma cor padrão para todo mundo, porque depois a gente seleciona as cores e pinta da cor que quisesse, entendeu? Eu não vou especificar a cor. Vou pintar de uma cor só, tudo da mesma cor. Então, escolha qualquer cor que tiver no seu aí, pode pintar. Eu vou pintar de cinza aqui, tá? Cinza não, porque vai misturar com o contorno. Deixa eu colocar aqui um tom diferenciado. Vou colocar esse aqui, que geralmente é o que vem aqui. Tá? Pronto. Basta com a ferramenta, você vai clicando, ó, nas partes, ó, tudinho, e você vai pintando, tá? Tá vendo? Só ir clicando, aí, vai pintando tudinho. Tá vendo? Aí, pessoal, essa parte de baixo aqui não pinta, porque tá aberto. se eu for pintar aqui, ó, pinta a folha, né? Então, o que a gente faz? Aqui, você pega uma ferramenta dessas aqui e você vai fechar isso aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui na base aqui, ó. Pronto. Eu fecho aqui. Vou aumentar até a espessura um pouquinho desse traçado aqui. Pronto. Tá fechado. Agora, eu vou pegar e vamos pintar, ó. Aqui, agora, você consegue pintar, tá vendo? Tá vendo? Tendo essa base aqui, agora, com essa base, você será capaz de pintar o seu vetor da cor que você quiser. Qualquer cor que você quiser, só você está substituindo essa cor aqui existente pela outra cor que você quer pintar o seu desenho. Então, eu vou buscar uma foto da Elsa de referência só para a gente ver qual cor seria isso aqui. Pronto. Estão vindo aqui no Google. Eu vou escolher uma foto qualquer aqui, é só para ter a referência de cores que nós vamos utilizar lá. Então, eu vou pegar essa aqui mesmo. Deixa eu clicar aqui com o botão direito em cima dela. Eu vou abrir ela aqui, tá? Em seguida, eu clico com o botão direito. Vamos copiar a foto dela. Vamos lá. Clico com o botão direito. Vamos copiar imagem. E eu vou voltar para o Coradraw aqui, tá? Aqui eu vou dar o botão direito e vou colar a imagem aqui. Então, eu tenho aqui a foto de referência. Eu vou poder, então, estar copiando as cores, tá? Então, vamos lá. Então, com o conta-gotas aqui, eu capturo a tom de pele aqui para eu pintar a pele dela. Vou pegar aqui e jogo aqui, ó. Então, pronto. Já pintei. Vou pintar tudo que for pele com esse tom. Aqui, né? Aqui eu acho que é roupa, né? Eu não sei direito se é roupa. Eu acho que é roupa. Eu vou deixar esse aqui sendo roupa, tá ok? E, então, agora para pintar o próximo passo. Você pressiona a tecla Shift, né? Ó, vai aparecer o conta-gotas de novo. Ele volta para o baldinho. Então, você clica agora nas partes que é o cabelo. Você está pintando o cabelo aí. Se tiver muito... O cabelo dela realmente é esse tom. Deixa eu escolher um tom mais escuro um pouquinho aqui. Só para não ficar muito branco, né? Esse tom aqui está um pouco melhor, né? Ok. 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 Pronto. Aí, pintou o cabelo, ó. Cada vez que eu precisar mudar do baldinho de tinta por conta-gotas, é só pressionar a tecla Shift, tá? Então, vamos aqui, ó. Vou copiando e vou pintando. Ó, isso aqui não vai pintar. Isso aqui está aberto, tá? Então, quando for assim, você pega a ferramenta e você desenha de novo por cima. Para pintar essa parte aqui, tá vendo? Pinta aqui também. Ok. Aqui aí, o contorno preto, eu vou aumentar a espessura dele. Para ficar compatível com o outro. Vamos lá, né? Bacana. E vamos continuar a pintura. É só pressionar Shift. Eu pego o conta-gotas. Primeiro eu seleciono o conta-gotas. Copio. Ele vai mudar para o baldinho. Quando ele mudou para o baldinho, eu clico na cor que eu quero pintar. Pinto, né? Para mudar para outra cor, pressiono Shift. Aqui, ó. Vai mudar para outra cor. Eu vou pintando, então, aqui, tudo bonitinho aqui, conforme eu quero, né? Aqui, aqui. Aqui, no caso, aqui é um branco, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. E assim você pinta todo o desenho, tá? Então, a cor da roupa dela, né? São duas cores. A frente aqui é uma cor. E essa parte aqui é uma. Agora eu entendi a roupa dela. Então, essa parte de cima aqui é esse tom clarinho aqui, ó. Então, eu pressiono Shift. Eu vou capturar esse azul bem clarinho. E jogo ele aqui, né? E esse outro azul aqui. Eu pressiono Shift. Capturo ele. E jogo ele aqui. Seria, então, essa outra parte. Aqui, né? Na roupa. Aqui também é esse mesmo tom. Olha só. Bacana, né? Aí nós temos, então, a Elza pintada. Tem a boca ainda aqui, ó. A parte de cima é um tom mais claro, mais escuro. E a de baixo é um tom mais claro, tá vendo? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora que você está fazendo a pintura do seu desenho aqui, tá? Pronto, pessoal. E você vê aí, então, que nós pintamos, então, o desenho da Elza aqui bem rapidinho, tá? Bem fácil. Sem nenhuma dificuldade, tá vendo? Pronto, está aí vetorizada, então, a Elza. É o que eu posso deletar a foto de referência. Eu não preciso mais dela. E aqui a foto que era o desenho, que é o lado, para a gente só fazer a comparação aqui. Pronto, então, está aqui a nossa imagem vetorizada e colorida. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar aí o seu like. Dê o seu like para dizer que você está gostando dos nossos vídeos aí, tá ok? E na próxima vídeo-aula, eu vou fazer a separação de cores desta imagem para serigrafia, para você já ir pegando a mãe aí e ir dominando aí o processo de separação de cores. Combinado? Então, é isso aí. Forte abraço e até a próxima vídeo-aula. Não se esqueça de dar o like no vídeo aí, tá? Dê o like no vídeo. E se você tinha dúvida, agora você não tem mais, então, inscreva-se no canal. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.